Opa, é só trufar. Já vai achando tudo? Uhum. Não tá preso. Que jovens? Olha aí, um boquinha. Olha aí, olha aí. Já está? Já? Não, não vai ter o que eu... Não, não vai ter o que eu... Não vai ter o que eu... Você vai ter o que eu estou... Não vai ter o que eu estou... Tchau, tchau.